E a primeira pergunta é essa, o que você está achando do low-code, no-code, se ele realmente vai acabar com os programadores ou não, se ele vai evoluir? É assim, isso é bem polêmico, se ele vai acabar com os programadores. Acho que a gente pode falar, e por que o low-code trazido? O mercado tem uma necessidade muito grande de demanda por profissionais de tecnologia. Então, a gente precisa cada vez mais de tecnologia ao nosso redor. E isso, consequentemente, traz mais demanda para desenvolver novas soluções. E um problema que acontece aí é que quando a gente tem muita demanda e não tem a oferta, como é que faz? Não acha uma solução. E é isso que começou a acontecer. Se a gente for olhar números, dizendo a quantidade de programadores no mundo inteiro, é uma coisa muito baixa, 0,3, 0,5% da população do mundo sabe programar. Ou seja, temos um problemaço. Eu tenho uma frase antiga, que eu digo sempre que a raça humana se divide em duas, os programadores e o resto. Então, é bem pequena essa porcentagem, 0,3, 0,5, alguma coisa nessa linha aí. E aí, essa falta de profissionais para essa área é o que fez com que o mercado procurasse novas formas de acelerar o desenvolvimento dessas novas soluções. E foi daí que surgiu o low-code, principalmente. O low-code é o termo que surgiu primeiro. E você acha que com o low-code fica mais difícil para o programador fazer aplicações complexas, que envolvem muito cálculo, muita mudança de tela, enfim, essas aplicações mais pesadas? Depende da solução. Então, a gente tem tipos de... A gente chama de plataformas, né? Então, a gente tem tipos de plataformas para cada nicho, eu vou dizer assim, tá? Então, existem plataformas que é para desenvolver soluções robustas. E aí, ela está preparada justamente para facilitar esse processo de... Seja com regras matemáticas, equações, enfim, o que for preciso. E também para uma aplicação muito grande, como um ARP, por exemplo, né? Então, a gente tem plataformas para isso, mas tem plataformas mais simples para resolver problemas menores, né? Então, me dá uma visão, assim, eu conheço o Plutoflow, o Daime, o Bubble. Certo. Quais são, assim, as mais utilizadas? Porque está uma guerra ali. É, eles estão... Está surgindo cada... É, se a gente for olhar para o universo low-code, na verdade, não é agora, não é novo. É tão novo assim. É, ainda... Às vezes, a gente até arrisca dizer que o Access da Microsoft era um low-code. Então, a gente até arrisca dizer... Aí, eu vou te falar mais uma coisa. Eu escrevi um livro chamando Tripper. Perfeito. Eu escrevi ele na década de... No começo da década de 90. E ele não deixou de ser um low-code, porque, na verdade, tinha já as rotinas mais ou menos prontas no livro e o aluno tem que fazer pequenas alterações para chegar numa aplicação X, Y, Z. Perfeito. Então, está aí, não é algo novo, é algo que foi evoluindo, né? Então, a gente tem diversos tipos de soluções. A gente tem das soluções que são para grandes empresas, que servem para coisas robustas, como a líder de mercado nesse segmento, inclusive, é a OutSystems, que é uma ferramenta, uma plataforma low-code para desenvolvimento web mobile. E ela é portuguesa, essa tecnologia. De Portugal? De Portugal, é. Eu não conhecia essa... Quer dizer, devemos falar, assim, por alto, mas... Sim, ela surgiu em meados de 2012. 2012, até. É, 2012. E... É, já não, faz um tempinho, né? É, não é tão... A gente está vendo esse burburinho de low-code, mas aí da pandemia para cá, né? Verdade. Porque começou a ficar mais... Mais falado. Mas isso, se eu não me engano, eu estou falando de 2010, mas se eu não me engano, é 2010 a fundação deles. É uma coisa assim. E... Então, tem essa OutSystems, que é para grandes empresas, inclusive, a Petrobras contratou a OutSystems recentemente. A Vale já usou, tem sistemas lá, tem grandes empresas que utilizam. Aí tem Mendix, que é uma ferramenta, uma plataforma concorrente a OutSystems, que a Simens comprou. A Simens comprou, comprou faz uns três anos, mais ou menos, né? Era uma... Foi criada na Holanda, e a Simens foi lá e adquiriu faz pouco tempo. Esses são as top, assim... Ah, mas... Ah, mas... E aí...